Hoje tem belão, tô pronto pra gostir Não vai faltar, já preparei o lança Bora meter dança, bora meter dança Quando o DJ tocar e ela vai Caralho novinho que é isso, caralho novinho que é isso É isso novinho que é isso, é isso novinho que é isso Ora caralho novinho que é isso, caralho novinho que é isso É isso novinho que é isso, é isso novinho que é isso Ah, cê é meu fim! Sucesso! Bota sua melhor roupa aí, vamos sair Hoje tem belão, tô pronto pra gostir Vida não vai faltar, já preparei o lança Bora meter dança, bora meter dança Bota sua melhor roupa aí, vamos sair Hoje tem belão, tô pronto pra gostir Vida não vai faltar, já preparei o lança Bora meter dança, bora meter dança Quando o DJ tomcai e ela vale Caralho novinho que é isso? Caralho novinho que é isso? Caralho novinho que é isso? Que isso novinha, que isso, que isso novinha CBLX Não Vivo Paredão Pitbull Paredão Tipo Mansa